Fala rapaziada, como vocês estão? Aqui quem fala é o Matt e tamo de volta pra mais um vídeo de Clash Royale no canal, dessa vez com o desafio Campo de Cura Falta apenas um minuto aqui pra começar o desafio e eu vou tá trazendo um deck bravíssimo aqui pra vocês Antes de passar o deck eu preciso falar uma coisa muito importante rapaziada Saiba usar o deck certo, tipo você pode usar qualquer deck, tá? Você pode ganhar tranquilamente Só que se você for com as cartas certas, eu vou dar uma dica básica aqui pra vocês, um pulo do gato Se vocês usarem essa estratégia ao seu favor, a chance de vocês ganharem vão ser muito grande Pelo que mostra aqui, o desafio não tem quantidade de derrotas, não sei, a gente vai saber aqui agora Mas indo para o deck Decksão de Golem de Elixir com Spark e Espelho Aí você me pergunta, pô, por que que você foi de Golem de Elixir, Spark e Espelho? Bom rapaziada, como eu falei sobre as dicas e a estratégia Você precisa ir com um deck pra esse torneio, pra esse evento, no caso, pra esse desafio Com um deck que derruba a torre rápida Porque a torre fica curando Então não adianta nada você fazer um combo de gigante Um exemplo básico Deixar a torre com 500 de vida Sendo que ela vai regenerar Então, nada melhor do que Golem de Elixir E também Spark Spark é uma carta muito boa defensiva Tem também o Espelho Tomei muito cuidado ao jogar o Espelho Eu vou mostrar como funciona o deck Só deixa eu copiar aqui Colar aqui pra gente jogar Vamos ver se não tem quantidade de derrotas Não tem, você pode jogar quantas vezes você quiser É um desafio pra se divertir Mas obviamente rende 10 mil em ouro Então já sabe, bastante ouro Fica ligado que eu vou trazer o torneio da morte súbita E é isso rapaziada Deixa o likezão aí, se inscreva se for novo E bora lá pras partidas Bom rapaziada, tá jogando aqui contra o Hassanayin Ó, é triplo de Elixir Só pra avisar, ok Então já vou fazer um combo brutal aqui Mano, o cara foi com princesa, véi Não é querendo zoar Mas, rapaziada Isso não é legal, tá Eu puxo tudo pra cá Boa Spark fez a boa Aqui eu jogo uma furiazinha da Braba Belezura Ó, e as cartas também ficam curando, tá ligado? Por isso que é importante você ir com um deck Que derruba rápido, cara Só deixa eu puxar tudo pra cá Não vai dar muito certo Mas, tá tranquilo Já vou ficar ciclando Não consegui dessa vez Mas é aquilo, cara Você tem que ter paciência E o... Mano, o Gigante Elétrico vai sumir, cara Que eu jogo isso aqui Nossa, sumiu, evaporou, véi Que eu jogo Baby Dragon Perfeito O problema é que o mago para muito bem o Spark, tá ligado? Só deixa eu jogar uma furia aqui Eu preciso eliminar rápido esse mago Porque senão a gente não vai conseguir fazer um combo bacana Enfim, aqui eu jogo o Spark Talvez ele jogue o Gigante Elétrico do outro lado Não vai jogar Então eu vou jogar o Spark aqui Beleza, rapaziada Eu jogo Baby Dragon Bora, bora, bora Eu jogo isso aqui Jogo isso aqui Agora Nossa, acho que isso aqui deu bom, hein, rapaziada Eu acho não Isso aqui deu muito bom Só deixa eu... Eu vou puxar isso aqui Ele vai jogar o Exército também Eu já tento dar conta do mago E agora é o que eu falei É onde, rapaziada A estratégia do deck funciona É onde o deck realmente é bom Que é você fazer tudo isso que eu falei De você levar a torre rápida Enfim, mano, a gente vai conseguir levar Será? Hum, não Acho que eu fui juvenil aqui, hein, rapaziada Acho que eu fui bem juvenil aqui Jogo A Coradora Jogo isso aqui pra cá Jogo isso aqui pra cá Vamos, vamos, vamos Aqui eu jogo Fúria Pra ir rápido É, eu fui muito juvenil, cara Eu dei a torre de mão beijada pra ele, mano Tipo, sem necessidade nenhuma Porque a gente tava muito bem na partida Que eu... Opa, aí você tá de sacanagem, né, meu amigo Aí também não é assim que a banda toca, não Né, meu parceiro Enfim, rapaziada Eu vou ter que retomar Voltar A etapa zero Mas é aquilo Vocês viram que o segredo do deck é ofensivo Eu cometi um erro muito infantil Aqui na parte defensiva Mas é aquilo Tamo na partida Só deixa eu puxar aqui Olha que feia da mãe Ó, jogou certinho, hein, rapaziada Eu jogo isso aqui Beleza Jogo Spark Jogo Baby Dragon Ele tá querendo tirar o foco do Spark Mano, Spark é uma carta muito endemoniada nesse desafio, cara Se você não tem o que parar Adios, cara Enfim, eu vou jogar um tornadão aqui do Brabo Beleza Spark Mano, dois, três Spark Será o quarto? Será o quarto? Olha o tanto de Spark que tem arena, rapaziada Como que para? Como que para? Meu Deus, ele vai defender Ele não é que ele parou? Tá, agora será que eu cometi o mesmo erro infantil daquela vez? Bom Ainda bem que ele jogou lá, mano Mas é aquilo, mano O segredo é você levar de uma vez O problema é que esse maluco tem 37 magos Aí consegue quebrar, mano Mas enfim Aqui eu puxo isso aqui pra cá Aqui eu jogo isso aqui aqui Beleza Aqui eu jogo isso pra cá Preciso jogar outro Spark Mano Isso é sensacional, velho Não tem nem o que falar Boa Aqui eu jogo outro Spark Beleza Combos sempre com curador, ok? A gente tem 30 segundos pra levar Só que é aquilo Como a gente causa mais dano Então a gente acaba tendo vantagem Só vou ficar ciclando o deck Porque eu não quero dar elixir pra ele agora Então eu vou fazer só o básico Aqui eu puxo tudo pra cá Beleza E agora sim Agora eu faço o combo E a gente ganha Foi até um pouco gentil com ele, né? Nem precisava dessa gentileza E... GG, rapaziada Bom, GG É o que eu falei É... O segredo é você levar de uma vez Infelizmente eu cometi um erro infantil na defesa aquela hora Mas vocês viram Tá bom Só jogar certo Bora pra próxima partida Bom, rapaziada Tá jogando aqui contra o Charique Do Pobos Com uns dinheirinho Vou jogar o Guarani de Elixir aqui atrás Será que o cara copiou o deck? Cara, se tiver... Se tiver espelho Espelho não Foguete Deu bom pra ele Enfim Se tiver foguete Ele ganhou Olha o valor que ele vai pegar aqui Eu jogo isso aqui pra cá Beleza Eu vou perder essa torre, tá? Sem problema nenhum Só que o que eu faço? Eu jogo o Spark aqui Pra dar conta disso tudo Aí aqui eu jogo isso aqui pra cá Boa Aqui eu jogo isso aqui Aqui Essa Rainha Arqueira vai quebrar um pouco Mas a torre vai generar Eu vou ganhar bastante Elixir nessa brincadeira Curadora Beleza Spark Vamos, vamos Outro Spark Eu preciso ser mais defensivo aqui agora Ótimo Eu puxo tudo pra cá Cara, eu vou acumular muito Spark nessa partida, velho E é onde a gente vai ganhar Ó, vocês viram que a torre ficaram lá com pouca vida? Ficou assim, cara Por causa que eu tive que focar na defesa Senão a gente ia perder a partida, tá ligado? Só que é aquilo Se você for com um outro deck que pode te... Mano, olha isso Enfim, é um deck que eu citei lá Gigante ou Corredor Esses decks assim que você Geralmente não... Não leva de uma vez Cara, é praticamente impossível você ganhar, tá? Tipo, de verdade É muito difícil mesmo Dá até pra ganhar, mas Vocês viram que é brutal Ofensivamente Bora pra próxima Bora lá Tô jogando aqui contra o Mimox Como vocês viram A parte ofensiva do deck É que é o foco, cara Então presta muita atenção aí Também toma cuidado pro oponente não jogar Opa, ele tem cartas boas pra parar nosso deck Eu só não entendi porquê Enfim, é que eu jogo isso aqui aqui Puxo isso aqui pra cá Beleza Ok, sem problema Cara, ele não vai segurar isso aqui não, velho Praticamente impossível Aqui eu jogo o Dragão Elétrico Aqui eu jogo o Baby Dragon Show Ótimo Ótimo bichão lá dele Aqui eu jogo isso tudo pra cá Beleza Sparkzão do Brabo Aqui eu jogo Fúria Pra fazer aquela boa Ele... Nossa, mano O Spark é muito bruto, velho Spark é muito bruto Aqui eu jogo Curadora Mano, eu preciso da 3 coroa Senão... É aquilo É uma... O desafio é meio maluco, tá? Só que se você jogar da maneira certa Da maneira correta Não tem pra ninguém, cara Eu só vou jogar uma Fúria Zona aqui Pra esse Spark bater Jogo outra Fúria Zona Da Brabo aqui Eu jogo o Dragão Elétrico Só pra... Nem precisou Partidona pra casa O que que é isso? Bom, rapaziada Eu ia puxar mais uma partida, né? Mas eu acho que já tá bom Jogamos aqui 3 partidinhas Deu pra demonstrar mais ou menos Como que funciona o deck Vocês viram que eu ignoro a defesa Em algumas ocasiões Quando você deve ignorar a defesa Quando você tem certeza Que você vai conseguir levar a torre Você já conhece bem o deck do cara Tipo, olha, ele não tem um foguete Não tem, sei lá Uma carta que pode parar tudo de uma vez Tipo, esse cara aqui tinha mago Executor E bruxa Mano, se ele foca Na defesa Ele consegue segurar o deck, tá ligado? Tipo, vai tomar outra Ele vai cometer um vacilo A gente vai conseguir conectar Só que, cara O segredo mesmo É você saber como que funciona Principalmente o desafio Então você tem que fazer Contos brutais Levar de uma vez E... é isso, cara A primeira partida Foi um pouco mais disputada Mas a gente conseguiu Sair com a vitória Mesmo assim Enfim, rapaziada Eu espero que vocês tenham curtido Se quiser colocar um feitiço No lugar do espelho Seja ofensivo Ou defensivo Pode colocar, cara Sem problema nenhum Uma encomenda real Bola de fogo Qualquer coisa Flecha Vai da sua escolha O importante é seguir as dicas Porque o desafio Tem uma estratégia Enfim, mano Espero que vocês tenham curtido Se curtiu, likezão Se inscreva aí Pra não perder os próximos vídeos Aqui tem muito conteúdo De qualidade E é isso, rapaziada Tamo junto Até a próxima Fui E é isso, rapaziada Se inscreva aí E é isso, rapaziada E é isso, rapaziada Até a próxima